Alô, alô, minha galera do YouTube, tudo certinho aí com vocês? Estamos aqui, né, para conferir o seu astral de setembro. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, né? Fica lá, inscreva-se e também clica no sininho para você receber notificação dos nossos próximos vídeos. Setembro, chegando a primavera, o sol transita por virgem, o signo que representa a sexta casa astral do zodíaco e que tem tudo a ver com trabalho, saúde, higiene, disciplina, organização, né, características bem virginianas. A tendência é de as pessoas estarem mais prestativas e isso pode ser muito bom para os seus relacionamentos. Há que se ter cuidado, porém, com a intransigência, inflexibilidade, né, e com o desejo que os outros pensem e ajam como você. Vênus, o planeta do amor, continua a maior parte do mesmo signo de leão e isto incentiva as paqueras e conquistas. Vamos então agora conferir o seu horóscopo de setembro. Se estiver afim de conquista, pode conhecer ou se aproximar de uma pessoa muito atraente. Agora, se o coração já tem alvo, né, e a queda é por colega de trabalho, o lance tem tudo para esquentar para valer, hein? No romance, não deixe de lado os interesses da pessoa amada, ainda mais entre os dias 9 e 28. Na intimidade, a primeira semana tem tudo para ser prazerosa, mas existe tendência de alternar picos de desejo e indiferença após essa fase, tá? Procure equilibrar a sua energia sexual. Família e amigos. Com as suas ambições em destaque, Sagitário, os assuntos em casa podem ficar em segundo plano. Vá atrás dos seus interesses, mas procure ter um comportamento mais atencioso, mais carinhoso, né, e não ignore as expectativas dos seus familiares, beleza? Amizades com pessoas influentes e de destaque serão impulsionadas. Trabalho e dinheiro. Mês de ótimas promessas para a sua carreira, Sagitário. Se anda comissão de um cargo superior, aproveite para divulgar suas ideias, né, e mostrar como você é competente. Isso pode ajudar, né, mas com uma certa moderação. Não vai com muita sediopote, não, que as pessoas possam te achar um pouco arrogante, pode te achar um pouquinho soberba, tá? Terá mais disciplina e planejamento, que é muito bom para o seu signo. Só convém controlar as despesas com pulso firme, ainda mais ao sair com os amigos. Valeu, Sagitário! Aí foram as previsões de setembro para o seu signo. Um beijo, um abraço forte, saúde, sorte, Sagitário! Música 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 Música